Olá amigas tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Pugnesa Dinos ai meu deus o nosso Igonodon que é o sorvetim, ta muito forte sorvetim eu encontrei agora um pouquinho um unicórnio e ele me deu silica, chitin, black pearl, óleo e carne ai veio essas poções também aqui que? acerti o cochiline então hipotalamos panacea ta, cura a doença ta toquei vamos deixar aqui guardado hoje eu faço olha eita cocôzão esse ó esse traque aqui, eita ele tem cabelinho ele tem cabelinho nossa ele tem cabelinho tem um moicano meu deus primostego que que será que ele come? isso ai que que será que um primal come? nossa nossa acho que meu o Igonodon ta me seguindo isso pode, é, pode ser susto vamos ver ai só uma meu deus que bicho bruto tá, agora eu vou ter que voltar lá correndo ai meu deus nossa voltei, 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 consegui recuperar cadê? ai, cadê meu corpo aqui ó ó, eu acho que aquele bicho ali é um ah não é normal mas aqui solta pegada pega aqui nossos itens vamos deixar esses bichos pra depois né, porque aquele ali que ele tom pede tá muito brabo vamos ah, então tem esse daqui ó esse Moralotops aqui ele também é especial ele é um confangnante conflagrante não sei o que que significa mas ele tem cara de pedra então tipo, o jacaré não ta conseguindo chegar no bichinho ninguém, tadinho ai meu deus ok, estamos perto nossa, aqui vai ter um monte de bicho do mal olha esses parasauros aqui ó do mal já travando a gente vamos légua no dom sorvetinho eu confio em você ai que brilhinho ai que brilhinho olha só uma anta azul gente nossa senhora um cacão aqui normal um cacão aqui normal um galuceiros ali nossa, ta acontecendo alguma coisa ali hein? sangrando feio hein fio vamos lá, vamos lá, tamo perto, tamo perto um jacarezinho põe umas patinhas no chão isso olha ali ó tem um esse daqui ó também ó é um glacial ó eu já vi um só que com com coisinha de ai matei sem querer, desculpa moço, desculpa eu matei hipopótamo, eu odeio hipopótamo eu acho bonitinho na vida real mas aqui no jogo eu to odiando então eu não consigo me segurar quando eu vejo eu tenho que matar um de chifre vermelho isso isso que eu ia falar você ta correndo com a patria? deixa eu não tá o que? ó um rex ali ó ai é verdade eu não tenho eita eu não tenho ih vai morrer eita eiii meu porra do céu ai mata 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 mas tipo, mata quando o que ta me matando nossa senhora, quase morri ah um primal trike ó é por isso que ele deu aquela explosão ah um mamante que veio me matar aqui rapariga velha olha um trikezinho bolado deu um supetão ali no não que briti to perdido vamos comer alguma coisa aqui ta feia a situação eita eita olha aqui ó ó lembra daquele mod que eu coizei olha lá ele ali eita ele é do mal ele mata eita eita eu queria domar esse bichinho aqui hein olha só deixa ele aí fala pra ninguém não fala pra ninguém que ta tudo certo eita eita outro titano ali eita mas aquele lá ta muito grande não ta? solta olha lá ah inferno ai como eu odeio esses bichos velho porque eu odeio tantos esses bichos como pode ser tão odiado ta a gente ta aqui hein supostamente aqui é pra ter bastante águia eu quero muitas águias olha que bonitinho eita olha eu vou matar esses daqui ó mata olha olha o tamanho desse bicho que maluco que maluco tem um porco ali eu odeio porco vou matar o porco apertei o porco nossa eu já falei nossa deixa eu matar o jacareca nossa olha o tamanho desse bicho que maluco nossa nossa isso aqui que eu to olhando aqui hein você vai encrencar comigo ta meio que travando o server não to gostando ta vendo ta meio lagadinho então vou lá uma hora eu vou sabertufo salmão olha o tamanho desse bicho velho meu deve dar muita prime sobe logo no bicho meu deus que que o dex ta fazendo ta ta vamo logo pegar a águia né acho que já demorou demais tem um golem como assim tem golem ai meu deus tem um gigano ali aquilo ali é um gigano? eu não sei dex para de travar o server meu amigo, colega tá um gigano senhor um gigano glacial e ele ta toda hora travando o server tem dois tem uma águia lá em cima mas a águia não quer dizer tem uma águia aqui mas o capeta aqui foi a favor de matar ela agora pô um sumiu tem três gigano tem três gigano uff olha esse esse traque aqui vai tirando vai eita aquilo lá também tudo tudo neve lá ou ta nevando olha esse traque aqui maluco com bazuca no zóia é é Promaltark senhor vamo ver tentando matar não consegue olha lá atacou a bazuca olha lá atacando a bazuca o que está acontecendo aqui matou vai me matar também se eu ficar aqui senhor tem uma caixinha aqui tem uma caixinha aqui eu queria abrir a caixinha jesus só queria uma águia cara só me damos uma águia o rex ali tudo boa lá olha 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 aquele golem ali amarelinho que bonitinho ó ó então tem três tipos de golem né ó o verde com o marrom o amarelinho que bonitinho o amarelinho vamo embora ai meu deus eu vou procurar por aí um tra... um uma águiazinha ai meu deus eu estou presa senhor ai é um conflito anti-rex um conflito anti-rex ok ok saiu saiu sem pânico sem pânico bom eu vou atrás de um 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 uma guiazinha quando eu achar ai eu venho com pra mostrar pra vocês então né gente eu acho que eu vou ter que abortar a missão porque tem um senhor ali me olhando eu não gosto muito da cara dele nem do nome dele nem da aparência dele ai meu deus rudolf sai daí menino ele é muito rapidinho senhorzinho senhorzinho aqui ó então a gente tá aqui esse daqui é um fragment tem um alfa ali não gosto e aqui eu tenho problemas ai meu deus eu não sei o que que tá acontecendo o rex ali morreu ok acho válido ai meu deus eu tô com medo do sorvetinho morrer a gente vai morrer a gente vai morrer a gente vai virar sopa eu já tô tipo aqui perto do vulcão eu achei algumas águias mas tipo elas não estavam legais sabe assim tipo perto dos outros bicho não muito legal ok ok matou senhor tem muito bicho aqui vai fora tá eu queria ver aquilo ali tá um glacial gigano ok e aquele bicho que tá embaixo dele é um rex normal? tá bom só um rex normal só tá passeando tá passeando também só tô passando a gente vai subir ali ok sabe? sabe? sei que você sabe muito bom tá torcer pra não ter nenhum bicho aqui tipo meu amigo como é difícil ai meu deus por que? qual que é aquele lá? é um rock elemental ok tudo bem tem um outro ali ai meu deus o bichinho aqui é forte mas tipo não dá alguns do da ai eles ficam passando no meio não dá tem um titano aqui também tem vários titanos perdidos pelo mapa aí tá não sei se eu consigo matar aquele anciente porque tipo o bichinho é bom ele é brabo fica ai fica ai fica parado ai senhor não 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 ai 582 ai 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 meu deus vai 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 ai meu deus o que que ele ta me dando topor? Meu Deus, quanto de vida tem esse bicho Nossa, não rancou nenhum toquinho dele ainda Nossa O deck está travando O server Nossa senhora Tá, se eu conseguir matar ele vai ser muito bom Apesar que esse bicho aqui eu não sei Ele não gasta nada de estamina Não sei se é porque ele é de pedra Ele não come, não faz nada Chega filho, tá bom Tá bom A gente já Vai, chega Senhor amado Que Fê Maria Ele ainda está sangrando Agora ele está com 150 mil Eu terminei de upar e ele está com 150 mil Eu acho que eu peguei tudo dele Deixa eu ver aqui Ele dá Ah lá, ele dá a mesma coisa que o unicórnio Não sei não o que é Se é bugado, se é assim mesmo Porque ao invés de dar prime Não deu prime Tá, ele deu Uhum Tá A gente conseguiu uma cela Se a gente conseguir uma águia Esse negócio estraga Cadê o outro? Tinha três Será que é por isso que o meu bicho não está com fome? Porque ele comeu aqueles outros? Que isso? Instante gold Que bom Tá Posso domar Tá, eu ganhei outro costume Bracinhos Isso daqui é o dente de cama do tubarão Ok Fiz a trap aqui Ó, gente Ó Matei os bichos ali Ai, ficou preso Vamos lá Vou tentar derrubar essa bicha aqui Ela é 400 e pouco Acho que é um nível bom Vamos lá Cai, filha Pronto Ok Tenho primezinhas Tem um bichinho aqui Pronto Premalto horror bird Você viu, né? Você viu a caquinha que ia dar Uhum Pode comer A gente já tem uma cela Hiper mega boa E esse aqui Agora é só esperar Ai, bichinho A comer Enquanto tá tomando aqui Ainda tá Bem devagarzinho Eu comeu duas vezes Tem uma outra águia ali Vocês tão vendo Aquela águia ali Amarela Tá descendo ali Tá descendo ali É uma Primal Argentavis 291 Eu gostei muito dela E Ah, se bem que ela tá ali Vai morrer, né? Ou não Eu gostei muito dela E a gente tem esse negócio aqui, ó Que Isso aqui, né? Instant golden keyball Que doma qualquer bicho Qualquer hora Vai ser legal Ai, que hacks aí, ó De mal Senhor Senhor Não vá ali perto Eu não sei Cadê ela? A minha tá ali? Será que ela faleceu? Não, ó Tá ali Tá seguindo Tá seguindo o rastro É, colega Eu sei que você tá parada olhando Eu sei o que você tá olhando Colega Colega Não faz isso, colega Ah, não Vou ter que matar de novo Não Olha Esse daqui foi mais rápido O que aconteceu? Já tava morto? Cara do céu Eu recebi outro Tá, eu recebi isso Isso Nossa, veio um monte de coisa Ah, eu tenho óculos Esse daqui eu gosto Eu vou manter Cadê o meu? Ai, meu Deus Olha que belo Eu vou ficar com o meu Meu rabo do cavalo? Ah Rapaz Sucesso Dá pra fazer tipo assim, ó Não acertou Meu Deus Por que não tá acertando? Então, né Eu queria alguma coisa Por que que não tá acertando ela? São espírito Magligno Não acerta Maldito porco Ah, aqui Eita O que que você deu aqui, moça? Olha, ela tinha Olha, ela tinha uns ocrinhos Tinha um Tipo, um B10 Aqui, assim Tadinha Tadinha Eu gostava tanto dela Olha, Primal Hide Bom, pessoal Eu vou ter que terminar o vídeo por aqui Porque Eu não sei O que Mas Mataram A A águiazinha Só ficou a A coisinha dela A mochilinha E tem o Mamute que tava aqui perto Aquele azulzinho ali, ó Tá brigando com Acho que um porco Talvez tenha sido ele Que vem aqui Tivesse vindo aqui Matado, ó É, matou bem fácil Quatrocentos e pouco Eu acho que é quatrocentos e pouco É porque O negócio fica em cima Então eu não consigo ver direito Então eu vou ter que Rodar por aí E tentar achar outra águia Não sei se vai ser tão boa Quanto aquela Quinhentos e pouco, né Que eu tinha visto Mas Vai ficar aí Como tarefa do próximo vídeo Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Olha aqui Que belo Então Eu vou fechar por aqui Eu trago no próximo vídeo Tem um bicho aqui atrás Que eu não sei o que é Um lupo Um lupo Tudo bem A gente vê Se vê No próximo vídeo Valeu Valeu Valeu